A gente tem o nosso disco, música brasileira, instrumental, tem música eletrônica, tem música inglesa e portuguesa, então a gente abriu um espaço pra colocar as nossas influências sem preocupar com uma cara. Então a nossa cara é essa. Pelo que a gente luta, pelo amor que ela luta, quem ela decidiu, retomando-se tudo que não foi. Pelo que a gente luta, pelo amor que ela luta, quem ela decidiu, retomando-se tudo que não foi. Pelo que a gente luta, viver a horrível desgraça, voltei cada vez com aquele que passa. Pelo que a gente luta, pelo amor que ela luta, quem ela decidiu, retomando-se tudo que não sabe de nada, tem uma palavra para vocês, ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada, Essa música que faremos agora é tão recente, tirada do forno, que nem nome ainda a gente pensou nela. Eu sou a reina caverna da selva de terra de cornação, Eu sou a água do rio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a sombra de nuvem, assim, repetida, no X da questão, Eu sou o céu do rio que combina de beijos no seu coração, Eu sou o céu do rio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Eu sou a força do frio que combina de beijos no seu coração, Obrigado.